vamos lá galera é a gente vai começar com uma inspeção visual da moto em primeiro lugar uma dica que eu dou pra vocês o seguinte aqui nesse momento aqui a gente já está errado porque está de manhã tá então assim a minha garagem só não pega diretamente né podem ver aqui mas assim é não é um horário bom pra você ver qualquer tipo de veículo de manhã cedo porque o sol a luz direta do sol oculta algumas coisas não deixa você ver alguns detalhes tá como é que eu tô dentro da garagem não está tão ruim assim mas se você tivesse vendo essa moto no sol mesmo você poderia deixar de ver vários detalhes assim como não se vê de maneira alguma veículo que você quer comprar à noite a não ser que você não tenha menor assim se você não tiver a menor condição de ver o veículo outro horário tá bom você vai lá dá uma olhadinha assim mas combina com o cara de por exemplo ver num dia de semana à noite no final de semana de dia né ou no final de semana de dia depois se você se interessar entendeu mas você não vê veículo à noite não se vê veículo à noite sob nenhuma hipótese de noite sem luz você não vê detalhes de pintura você não vê defeito você não vê nada você não vai amassado você não consegue ver absolutamente nada no veículo à noite beleza galera eu vou deixar isso aqui bem reforçado porque eu mesmo né por exemplo a burguinha eu fui ver a burguinha à noite eu deixei de ver algumas coisas que seriam óbvias se eu estivesse vendo a moto de dia né e é de dia tipo de tardinha né depois do almoço uma da tarde não de manhã com esse solzão assim diretamente tipo a burguinha ali agora com o sol na cara dela não é legal beleza então vamos lá vamos devagar aqui vamos tentar ser um pouco metódico né que geralmente é o que eu faço né de cara o que eu já vou fazer no seguinte eu já dou uma olhadinha nas rodas tá eu já abaixo já passo a mão aqui no disco de freio eu já tô sentindo um calinho aqui tá se você olhar visualmente aqui dá pra ver tá aqui em cima se vai dar pra ver bem no vídeo tá meio desgastado já o disco de freio esse disco de freio traseiro já estava na minha lista de trocas há um bom tempo ele freia muito bem ele para muito bem ele não vai quebrar né olha a espessura do disco aí entendeu mas ele já tá abaixo da especificação mínima dele se eu fosse medir aqui com micrômetro acho que tá dando três e meio milímetros especificação dele de uso mínimo eu não lembro se três e meio mesmo c4 entendeu mas está escrito até no próprio disco em algum lugar é porque também o sul não sei se vai dar pra ali beleza é então isso é uma coisa que eu já faço logo já passo a mão aqui no disco da frente no disco de trás né eu já venho para o cachorrinho bacana ferrando meu vídeo aí eu já passo aqui ó para o disco da frente ao disco da frente não tem o calombo disco da frente está bacana não tem aquela marquinha na borda tá então assim beleza já sei que o disco da frente tá ok certo aí eu já vou olhando a pinça dianteira aqui né eu vou até tentar agora sentar aqui no chão é tentar pegar ó por isso que eu tô falando pra ver de dia ó que dá pra ver bem tudo não tem vazamento né ó os parafusinhos aqui tudo direitinho você olha pra ver se tem marca entendeu que tem um ferrugem zinho besta entendeu ó isso aqui ó tá aqui a borrachinha entendeu abrir aqui ó tá bacana isso aqui tá espanado não tá coisas que dá pra ver tranquilamente né aqui o cabo do freio da recear motos não dá pra ver no vídeo mas aquele tá com uma marquinha de desgaste mas é só na borracha tá só nesse acabamentozinho de borracha aqui mas tá perfeito aqui tá o né as arruelinhas de alumínio que vem com o cabo da recear motos né aqui o bujãozinho também tá bacana é a maioria das pinças de freio vem com uma borrachinha aqui no meio que você pode tirar a borrachinha pra você olhar e ver como é que estão as pastilhas da moto tá aqui no caso da DR se não tô enganado não tem beleza isso aqui é uma tampa isso aqui é só uma tampa ela já viu dias melhores mas ela abre bacana quando eu quero abrir ela às vezes tem que usar uma chave de impacto abrir essa tampa aqui beleza é aqui ó espaçador retentor tá direitinho os aros aqui por dentro aqui tudo direitinho beleza aqui ó a canela tudo ok tem umas marquinhas aqui né algumas porradas da vida que ela já levou mas nada demais parafuso também tá direitinho não tá espanado aqui ó tá tudo seco aqui a sujeira o cabo né tá bacana aqui atrás é um ponto de atenção também quando você for comprar uma DR tá isso aqui é uma coisa muito comum está vendo aquela marca ali foi o cabo de freio original que fez esse aqui como é paralelo ele tá passando em outro canto mas ele vai acabar fazendo uma marca ali tem muito teve gente que já falou que arrebentou o cabo de freio aí e vazou freio para tudo quanto é lado fluido né isso é um ponto de atenção aí nas DRs é as botinhas são novas eu troquei essas botinhas são da circuit é as presilhas são as originais de metal muita gente usa umas presilhas de plástico aqui né aprender isso aqui essa pensa que já viu dias melhores tentar abrir isso aqui vai quebrar que isso aqui é um plástico já tá bem ressecado mas graças a Deus não precisa mexer nisso isso aí você aprende deixa no lugar ele fica mas o certo seria soltar o parafuso de trás você poderia até abrir isso aqui pra tirar mas não vale a pena aí tá aqui a botinha né aí aqui o os parafusos também direitinho os parafusos da mesa né aqui como eu falei a presilha original é um lado tá tá podre de sujo aqui o outro lado tá brilhando esse lado aqui tá horrível aqui a mesa direitinho os parafusos direitinho da mesa e aqui o chassi a gente vai dar uma olhada melhor depois aqui o outro lado assim tubo da bengala o tubo da bengala ele tá com umas marquinhas né e tal mas no geral tá bacana esse lado aqui tá bem bacana tem um vídeo lá todos os detalhes dos dois das duas bengalas sendo trocadas né a tampa aqui tá tá direitinha desse lado de cá aí esse lado de cá que não tá tão bonito o tubo aí o que que eu fiz aqui né dá pra ver que tem várias marquinhas dia eu lixei ele quando eu eu dei uma lixada nele quando eu troquei os retentores mas ele tá cheio dessas marquinhas aqui né e eu joguei a parte mais feia aqui pra trás eu não sei se eu vou conseguir mostrar porque eu fiz propositalmente pra ficar pra não ficar feio né não não vai dar pra mostrar aqui talvez quando eu tirar o tanque dê pra mostrar nessa parte aqui aqui pra baixo tá uma parte mais feia assim uma marca mais feia de acabamento ali do cromo é uma marca do tamanho do meu dedo mínimo assim é mas é estético assim não atrapalha nada tipo isso aqui mas tá feio né a parte que desliza por dentro do da suspensão tá ok então aqui a gente já olhou as duas rodas né aí você obviamente se você tiver como é tipo alguém segurar a moto sacode a roda né pra ver se tá com folga lateral a dianteira tabu os dois ralamentos a traseira eu já sei disso não precisa testar mas seria a mesma coisa pode pedir pra alguém levantar a moto pisando no descanso e aí você pega a roda traseira e sacode para um lado e para o outro esses rolamento dos dois lados né tão bons né aqui o esticador e a porca também né tudo direitinho a pinça de freio traseiro também toda direitinha sem vazamento aqui o que eu comentei pra vocês ó se tirar essa coisinha de expressão aqui você consegue ver o desgaste das pastilhas eu não vou tirar aqui mas até porque a traseira dá pra ver fácil aqui tá aí tem bastante pastilha ainda pelo menos desse lado do outro lado tem que dar uma olhada isso é uma coisa também importante nas DR está a pastilha tem essa capinha essa chapeletazinha aqui se perder essa chapeleta ela não é assim a distância fica meio diferente né da original você pode não conseguir usar sua pastilha toda né a pinça tá direitinha o cabo também da RCA motos né com malha de aço tanto na dianteira quanto na traseira não tem vazamento nenhum né agora esse rolamento aqui não tá bom assim não tá ruim porque são três rolamentos né é um do lado de lá da roda um do lado de cada roda e um na coroa nessa parte da coroa aqui que ela sai separada esse último rolamento aqui da parte da coroa ele merece trocar não tá com uma folga muito grande mas tá assim só dá pra ver se eu levantar a moto aqui pra sacudir mas tá é aí a gente passa pra coroa e pinhão a coroa tá suja pra cacete a minha corrente também apesar de que a corrente tá boa ainda a regulagem atual tá no 2 não tá nem no 2 ainda tem muita regulagem ainda aí pra esticar essa corrente é a folga da última vez que eu li tava bem regulada a corrente tá suja pra cacete tá nojenta tem que limpar isso aí o importante é você olhar os dentes os dentes da coroa tão bacanas ainda aquele ali serve de exemplo outro lugar legal de olhar por aqui ó tá gastinho mas não tá nada do outro mundo não aí a gente vem pra cá né a balança não tem muitas marcas tá feia assim tem umas marquinhas estéticas né aqui embaixo sujo mas inteiro né aqui a burba aquele bloco ali também aqui tudo bem preso a capa da corrente inteira né a saboneteira tem um de olheira estava toda inteira o pessoal até postou aí no grupo da DR aí mas saboneteiras meio metendo medo eu vou até a gente vai tirar aqui a capa do pinhão pra ver o pinhão aí aqui tem um detalhe que quem conhece a moto já percebe tá o pedal do freio o pedal do câmbio tá pra baixo porque que ele tá pra baixo porque eu caí com a moto dentro da garagem aqui nesse chão o pedal entortou um pouquinho pra dentro e aí esse tanto que ele entortou pra dentro foi o suficiente pra primeiro dar uma marcada aqui na na carcaça né e em segundo lugar ele bate na carcaça se eu não deixar ele aqui pra baixo né se eu for deixar aqui na posição normal ele bate na carcaça e não passa mais as marchas aí eu tive que jogar ali uma estreia pra baixo e jogar ele pra baixo o que é meio chato pra pilotar e eu realmente gostaria de trocar esse pedal ou então levar num serralheiro pra ele puxar pra fora né puxar aqui pra fora e aí resolveria mas fora isso tá direitinho ele não tem ele tem um pouquinho de folga ali mas é só isso né não não atrapalha em nada e essa folga não é na estria do pedal é na estria é na estria do pino ali né ao longo dos anos se desgasta mas não afeta em nada é uma coisa que depois de alguns anos aí bota mais sei lá mais os 3 4 5 anos não sei 5 anos não mas depende de quanto a pessoa rodasse teria que ser trocado um dia graças a Deus não der para trocar esse pino aqui que vai lá para dentro tem um garfozinho seletor aqui é uma tampa separada que eu vou mostrar aqui não precisa abrir o motor nem nada graças a Deus aí outra coisa que essa moto tem que eu sei que ela tem essa pedaleira aqui ela tá inclinada pra baixo é pouca coisa mas tá porque nessas eu já peguei a moto assim tá nessas vezes que essa moto já caiu de um lado pro outro não sei se vai dar pra ver no vídeo tá ligeiramente desalinhada que o suporte da pedaleira ele entortou um pouquinho pra fora ele deveria tá mais retinho ele tá um pouquinho pra cá e isso faz a pedaleira ficar um pouquinho mais baixa do que ela ficaria normalmente né ali o suporte não é nada que mate ninguém mas é um fato é um pouquinho mais baixa do que o normal meu descanso original tá inteirão com algumas marquinhas normais de uso e ferrugem mas fora isso né tudo ok né aqui o sensor do do descanso tá funcionando direitinho né o fiozinho dele vai por aqui e tal vai lá pra dentro e liga na moto ó já que a gente já tá aqui ó dá pra mostrar um pouquinho o Ricó é um amortocedor fantástico tá ele aí tá sujo mas tá novinho folha assim deve ter o que dois anos de uso uso urbano não é nem trilho nem nada tá aqui a caixa de ar o dreno da caixa de ar o pedaleira traseira dela é tudo original eu comprei novinha quando eu peguei a moto me custou 640 reais essa parte de pedaleiras aqui de um lado e de outro essa parte aqui você acha fácil essa parte externa aqui você acha de outras motos inclusive que você consegue colocar aqui agora esse triângulo aqui com esse suporte é mais difícil de encontrar tem de outras motos que encaixam aí mas aí a pedaleira vai vir tipo aqui embaixo isso é uma coisa que pra quem tem uma garupa alta é uma merda tá porque essa pedaleira é muito alta beleza? agora pra quem tem uma garupa baixinha aí essa pedaleira aqui alta é mais confortável aí vamos lá pro que dá pra gente ver aqui depois eu vou dar uma olhada vou tirar o tanque e a lateral né assim, vamos lá bom, a gente já tá aqui continuando o motor essa tampa tá com a estria do Allen Bom mas ela tá bem presa no lugar bem presa mesmo essa tampa é difícil de tirar do lugar todo mundo fala a mesma coisa que pra tirar do lugar é bom tirar com o motor quente né? e ainda assim ela teima pra sair a carcaça tá toda manchada né? mas é mancha mancha e sujeira né? a junta é novinha eu troquei essa junta tem o vídeo no canal aí o motor ele tava com um pequeno vazamento aqui na frente e lá do outro lado eu troquei tanto essa a gente vai mostrar depois sem essas coisas na frente eu troquei tanto esse o-ring aqui da tampa de válvulas quanto o o-ring da linha de óleo lá do outro lado eu já troquei né? aí aqui a gente tem as duas velas os cabos de vela tudo original indo pra bobina ali e tal essa torneirinha não é a torneira original dela é uma torneira vaca a torneira original dela essa aqui é um modelo igual o da intruder né? que fica certinho aqui no lugar né? a altura é boa tá com uma mangueira novinha aqui que eu botei esses dias eu podia ter botado mais curta mas aí a outra eu botei mais curta e ficou super curta e aí eu botei essa um pouco maior porque ela tende a encolher com o tempo por causa do calor aí o meu acelerador esse aqui a gente vai mostrar daqui a pouco o carburador graças a Deus meu dreno aqui não tá espanado nem nada isso aqui é muito fácil tu pegar uma moto com esse dreno aqui espanado né? aqui é a regulagem da lenta mangueirinha aqui umas braçadeiras que eu botei aqui e aqui aqui o cabo aqui o cabo costuma romper tá? dá pra olhar aqui pelo lado de cá aqui tá bem inteirinho esse lado também esse cabo é novo tem pouco tempo de uso e aqui no quadro depois a gente mostra melhor tem detalhes né? detalhes de pintura e alguns detalhes de ferrugem em alguns lugares tá aqui a tampa do parafuso também outra tampa do parafuso por exemplo aqui tem esse detalhezinho aqui desses detalhezinhos assim desse tipo a moto tá cheio tipo aqui aqui mas é uma moto de 20 anos né? não dá pra fazer milagre mas no geral tá até bem bacana isso aqui é uma coisa que merecia trocar essas borrachas aqui os batentes do suporte da pedaleira essas borrachas estão muito ruins estão legais suportam a pedaleira o peso numa boa e tal isso aqui é pra não vibrar a pedaleira mas vale a pena botar umas novas eu queria muito ter botado novas aqui em uma época aqui o número do motor tá direitinho todo cagado de graça aqui essa parte aqui do pinhão a gente vai tirar essa tampa aí daqui a pouco o escapamento os parafusos aqui já viram dias melhores mas ainda abrem e fecham direitinho o escapamento todo com essa curra laranjada aí já ouvi dizer que se meter uma uma lixadeira uma escova de aço aí nesse escapamento ele fica brilhando porque é de aço inox aí vamos lá aqui outra coisa importante aqui na DR o radiador de óleo tem a gradezinha original né ele tá bem inteiro aqui o detalhe da colmeia não tem vazamento nenhum só tem umas marquinhas não tem jeito não tem essas marquinhas às vezes é pedra que bate aqui a linha de óleo tava vazando óleo bem aqui eu troquei esse o-ring aqui botei um o-ring novo se tudo der certo aí vai parar de vazar depois quando eu tirar o tanque vai ficar mais claro aqui a gente mostra melhor essa parte a parte de baixo aqui esticador de corrente de comando eu troquei essa junta quando eu peguei a moto ali o estátua o motor de arranque eu também fiz limpeza e manutenção nele quando eu peguei a moto eu merecia abrir ele de novo pra botar uma graxinha aqui no fundo no fundo dessa tampa aqui é onde o eixo do pinhão se apoia né vale a pena botar uma graxinha ali e abrir e botar uma graxinha aqui ó aqui ó o protetor aqui ó o protetor do escapamento também tá né os parafusinhos estão direitinhos não estão espanados nem nada aí aqui a parte de baixo aqui a princípio não tem vazamento de óleo eu vou até depois dar uma uma olhada eu já comprei desses do rings pra trocar eu vou virar a moto do outro lado pra mostrar essa parte melhor depois beleza aqui a tampinha os parafusos da tampa todos os parafusos da tampa tudo original tudo direitinho né aqui o sensor do freio traseiro também direitinho as molas esse lado aqui também tá meio tortinho pra dentro pouca coisa mas tá dá pra ver ali que tá inclinadinho pra cá ao invés de tá reto né não atrapalha em nada na regulagem nem nada mas tá um pouquinho pra dentro às vezes se você usasse pra fazer uma bota de trilha talvez ficasse meio chato pegando aqui essa barrinha aqui protetora do filtro de óleo aqui ó aqui ó quadro essa chapeletazinha aqui os parafusos o cilindro mestre direitinho o acionamento aqui no freio traseiro todas as luzes dela funcionam o link e a balança aqui e aqui dá pra ver bem o amortecedor também e o escape original dela que tá amassado aqui não sei se dá pra ver bem o amassado mas tem um amassado bacana aqui e aqui também tá amassado além de tá marcada né mas assim apesar de tá marcado tá inteiro luzes eu tô com uns piscas da IES aqui são mais baratos e iluminam bem e ficaram bacana pra caramba transparente os originais dela lindos eu achar meio feios eles são caros pra cacete difícil de achar e pisca tu porra derrubou a moto quebrou é foda assim complicado dá uma alterna traseira original direitinho aqui o pisca do outro lado aí aqui no plástico eu não lavei a moto tá vocês podem ver a diferença de onde eu passei e a mão de onde eu não passei o plástico ainda tá com aspecto muito bom tem algumas marquinhas de arranhado aqui 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 o refletor tá inteiro plaquinha de Belém bacana uma coisa que é muito boa na DR aqui ó tem um coxinho de borracha no suporte da placa e aqui também então dificilmente você vai quebrar uma placa na DR muito difícil aqui o suporte de placa tá meio esbranquiçado o do tempo né aqui também ó precisa de pegar sol e olha que eu parei muito pouco essa moto na rua aqui a trava de capacete ela funciona direitinho com a mesma chave da ignição isso é uma coisa importante também às vezes a moto trava de capacete ou a trava de vidão não é a mesma chave da ignição por exemplo na casa da virago não é então se o cara não tem né a trava isso complica bastante a carenagem tá cheia dessas marquinhas assim de uso né de tempo ó o que é o é o bagageiro original da moto né tá vendo que tem umas marquinhas de ferrugem é um bagageiro muito bom eu usava mais com baú mas é um bagageiro muito bonzinho ele prende aqui em cima né nos dois parafusos que tem aqui e nesses dois parafusos laterais aqui e aí os piscas prendem nele né porque o suporte dos piscas seria aqui e aqui isso aqui é outra coisa também interessante quando você tem esses pontos de ferrugem se você não trata deles eles só pioram né o que eu fiz aqui eu passei fosfatizador de ferrugem aí ele deixa o metal com esse acabamento assim escuro mas ele para com a ferrugem né não deixa a ferrugem progredir aqui o kit de ferramentas original da moto isso aqui é interessante também você saber onde é que fica o kit de ferramentas original da moto que você for comprar pra saber se tem né se você quer comprar esse aqui separado as vezes é uns 200 reais mas as vezes geralmente vale a pena assim já me quebrou um galho algumas vezes ai ai então o que que nós temos aqui a gente tem uma chavezinha philipsofenda que vai nesse cabo aqui né ai beleza o mesmo pino chave philipsofenda você usa aqui pra chave de vela cadê a chave de vela aqui a chave de vela que vem no conjunto de ferramentas original é a que eu uso junto com esse eita me sacaneando aqui o negócio ó junto com esse pininho aqui beleza é isso aqui que você usa pra apertar e soltar e tirar a vela vem um alicatezinho que é bacana também as vezes faz falta vem uma chave de roda que você nunca vai conseguir usar ela pra soltar as rodas mas é melhor do que nada ela encaixa aqui ó pra você ter um cabo maior pra poder usar mas ainda assim você nunca vai conseguir soltar a roda com isso aqui eu acho que não tem a 24 e 19 que é o dianteiro e o traseiro mas tem no aperto talvez chutando com o pé você solte esse aqui fui eu que coloquei aqui dentro que as vezes faz falta pra soltar o banco por exemplo a chave 13 não tem aqui dentro é... ai aqui tem um conjunto 10 e 12 que é bem útil a 10 principalmente pra fazer ajuste e um monte de coisa na moto e aqui um 14 e 17 tá? eu nem sei pra onde serve esse 14 e 17 aqui eu sei que o 13 é pra soltar o banco que devia ter aqui e não tem beleza? que eu fiquei de ferramentas original dela fica guardado aqui com essa tampinha de borracha aqui isso aqui quebra com uma certa facilidade né? é difícil você as vezes achar um desse inteiro essa tampinha não solta assim né ela tem um... ela fica pendurada aqui quando você abre né é que já arrebentou mas tudo bem o que é importante aqui é ela vedar e não entrar água beleza? aí a gente continua subindo aqui aí aqui tem a lateral a lateral ela tá bonita mas... ela tá quebrada ela tá quebrada aqui né? ela tá rachada aqui, tá quebrada mesmo tá solta de um lado e de outro aqui mas... o certo seria eu pegar e fazer um furo com a macrante de furar aqui pra impedir essa rachadura de continuar crescendo mas como ela não continuou crescendo ao longo dos anos eu não fiz o furo pra não ficar feio um furão ali no meio da caranagem eu também já pensei em fazer o seguinte pegar ferro de soldar aqui e derreter a borracha aqui pra juntar aí esse parafusinho aqui é novo o que tinha na moto é o ria, tava horrível já é um parafuso com uma arruelinha sem arruelinha esse parafuso ia ficar sambando aqui beleza? o adesivo da moto aqui na traseira é original esse adesivo aqui mas não tem mais o adesivo dual sport que tinha aqui ele tava horrível, muito feio de tirar dos dois lados aí subindo aqui né a gente tem o tanque esse meu tanque ele tá amassado aqui aqui dá pra ver no vídeo tá? ele tá amassado aqui pra dentro que é onde o joelho do cara tava quando ele caiu e apertou o tanque com o joelho não é muito mas tá em termos de pintura ele não tá feio assim, ele tem umas marquinhas aqui em cima né ó mas quando você dá uma polida na moto ó aqui dá pra ver bem as marquinhas na pintura mas não tá descascando nada aqui ó tem uns arranhões de provavelmente quando a moto caiu no chão isso aqui é um ponto na DR muito fácil de dar ferrugem aqui ó, entre essa borrachinha e o tanque eu já tirei isso aqui, não tá tão ruim não mas as vezes é melhor você andar até sem essa borracha pra evitar de acumular água né? então tá aí o tanque de um lado a gente vai passar aqui pro pro paralama o paralama na parte de trás tá inteirão o paralama é a parte mais bonita dessa moto quando eu lavo ela e dou uma polida nesse paralama com é lustra móveis poliflor ou então alguma cera automotiva com carnaúba que a carnaúba é muito boa pra plástico ou esse paralama aqui ficar brilhando ele só tá sujo ele não tá quebrado não tem muitos risquinhos tem umas máscaras de risquinho aqui mas aqui é basicamente a sujeira aqui também tem um risquinho né? ó ó ó pra quem queria ver a engrenagem sólida ó tá aqui ela aqui ó a vilã essa é a engrenagem sólida que fica aqui no no arranque é isso aqui que tem que ser é, removido da moto e botado a outra peça é que não vai adiantar eu passar o pano tá muito sujo mas ele tá, ele fica bacana quando dá uma lavada nele ó a moto tá toda suja aqui eu não preparei a moto pra fazer vídeo tem nada maquiado aqui é, vamos lá então continuando a parte de baixo aqui né essa parte aqui tá bacana aí vamos ver o tanque aqui do outro lado ó o tanque aqui do outro lado tem um amassado do tamanho do punho esse amassado aqui é feio alguém deve ter caído em cima de uma daquelas tartaruguinha na na pista ó e aí obviamente que rachou a pintura aqui e aqui dá pra ver bem os detalhes aí aqui a borrachinha inteira aqui a pintura não tá ruim aqui a sujeira ó, a pintura tá até bacana aqui o adesivo bem novo, o verniz tá bom em quase todos os lugares exceto onde tem a porrada né o banco é um banco original nunca foi mexido, nunca foi reestofado tem um monte de marquinha né, apesar de que aqui o Suzuki tá até bacana ainda tem umas marquinhas aqui tá começando a querer rasgar aqui né até porque é um banco de vinte anos né mas é original ainda o acabamento original todo dele tá original é só aqui que tem esse detalhezinho a tampa do tanque tá ok tá bacana por que que eu não soltei isso aqui ainda gente ela abre e fecha direitinho o tanque por dentro não tem ferrugem nenhuma não vai dar pra ver direito ali é só uma marca é uma marquinha que tem ali dentro ali mas não é, não tem ferrugem nenhuma não o tanque tá bem tá bem bacana até porque esse tanque tava vazio não tava usando ele, ele tava guardado com um pouquinho de óleo dentro ele ficou anos guardado desde que eu comprei aquele primeiro tanque aquele tanque ali que eu tô com a moto dez anos sei lá quase sete anos e esse tanque tava guardado com óleo dentro então ele não desgastou aqui eu já mostrei depois a gente vira a moto de lado né essa lateral aqui no mesmo jeito que a outra tá com umas marquinhas aqui ó eu tinha que passar um álcool isopropílico, eu vou até fazer isso passar um álcool isopropílico aqui pra tirar essa cola isso aqui é cola isso aqui é cola, isso aqui é marca de adesivo passar um álcool isopropílico aqui pra tirar isso aqui aqui o adesivo né a lateral aqui ela não tá quebrada mas ela tá bem mais arranhada que o outro lado esse lá de cá dá pra ver bem os detalhes aí os arranhões beleza meu reflexo dá pra ver direitinho aqui hein galera agora ela tá quebrada as duas carenagens estão quebradas aqui ó acho que não vai dar pra ver depois quando eu tirar do lugar eu mostro aqui atrás tem um encaixezinho que seria um pino pra encaixar aqui tá quebrado o encaixe dos dois lados então ela não prende aqui mas ela fica tão bem presa no geral que esse encaixe aqui não faz muita diferença não mas tá quebrado, tá quebrado aqui e tá quebrado do outro lado e aí o quadro aqui do lado de cá mesma coisa do outro lado muitas marquinhas beleza aí agora o que a gente vai fazer beleza isso aqui é porque você consegue olhar numa moto sem desmontar nada beleza e aqui a parte de cima né que eu não mostrei ela tá com esse punho que tem um apoio bacana que eu gosto muito dele mas ele já tá meio velho ele tá começando a... o lado de cá se você olhar ele tá começando a... a reagir aqui a borracha merecia trocar mas eu gostei muito dele da Scud durou bastante tempo eu tô com esse punho acho que desde que eu peguei a moto tá com protetor de mão da Circuit né que tem esse extensor aqui bacana quem não tem que serra bolinha nem nada né freio dianteiro aqui tá ótimo a caixinha do freio dianteiro aqui já viu dias melhores né mas não tá espanado nenhum dos dois parafusos ele solta fácil a vedação aqui tá bacana o nível do fluido tá no máximo acima do máximo até eu acho não dá nem pra ver o guidão também tem umas marcas né aqui nos punhos né os punhos são velhos mas tudo direitinho tá vendo que eu falei que não é bom gravar nesse horário o reflexo do sol ele atrapalha muito a ver os detalhes esse cabo de acelerador ele é novo mas não é original aqui tá tudo direitinho apesar das marquinhas né ali é a marquinha no guidão ali ó é o guidão original é de ferro não é de alumínio olha os parafusos aí ó tudo direitinho isso é uma coisa que porra você pega você vai olhar uma moto esses parafusos estão tudo espanado tu não consegue abrir nada esse aqui é o parafuso original que você poderia encaixar aqui o o protetor de mão original da moto por isso que ele é grandão assim esses espelhos não são os originais mas eu não tenho certeza nem se a rosca pega um espelho original porque esses espelhos que são de ronda são de twister são originais de twister são muito bons eu gosto muito desses espelhos eu gosto muito cadê eu? aí é eu gosto muito desses espelhos mas eles não são os originais da moto eu acho que alguém mandou fazer a rosca aí pros espelhos da ronda né aí aqui eu tava mostrando os punhos aí aqui as luzes tudo direitinho eu carreguei a bateria ah aqui eu botei led eu botei led nesse aqui e botei led no do cadê? botei led no do iiii queimou liguei o farol alto aqui e não ligou vou dar uma olhada nesse led aí deveria tá acendendo o farol alto tá acendendo mas ele não tá acendendo a luz do farol alto eiii bacana aí aqui a luzinha do pisca é água ferrou vou ter que trocar a luz do farol alto ali não é complicado não é facinho a gente vai fazer isso aí aí aqui o protudo de mão da circuit tá inteirão prende aqui, prende bem preso ela tá com esses alongadores de suporte de guidão aqui de uma polegada isso aqui deixa bem mais confortável o guidão da moto tá bem mais alto aqui a cara na dianteira tá feia pra caramba é pior de todas na minha opinião ela tá bem esbranquiçada agora quando passa um aqui ó a diferença de onde tinha o adesivo pra como tá mas quando passa uma cera também com carnaúba ele fica bem melhor mas depois tem que passar de novo né que sai fácil o lado de cá o comando né tudo direitinho o punha como eu falei tá meio derretido aqui atrás a manete essas manetes foram as que eu comprei quando peguei a moto saiu um pouco da tinta aqui mas no geral ela tá inteirona os espelhos aí aqui a caixinha todos os parafusos direitinho aqui embaixo todos os parafusos direitinho aqui é onde fica o sensor na embreagem né de vez em quando eu pego e limpo os parafusos aqui do guidão bacana aqui alguém pintou de preto só que quase toda moto na parte de cima alguém deu um spray preto nela e ela a minha chave ela raspa um pouquinho ali já já tava um pouco assim quando eu peguei né mas aumentou mas é essa aqui acho que é aço ou alumínio não faz tanta diferença assim aí aqui as luzes a gente já viu vou ter que trocar essa luz da farol alto aqui que já queimou o led que eu botei esses leds são muito esquisitos tem alguns desses leds que eu tô usando que estão durando pra cacete tem outros que não valem nada é o velocímetro inteirão funciona bem eu botei uma luzinha de led nele também será que deixa eu ver o velocímetro aqui é tá acesa a luz aí é porque tá bem fraquinho ó desliguei liguei mas de noite fica bom só agora assim de dia que fica ruim agora o farol alto ali parou de acender o farol alto tem que trocar não tem jeito beleza eu tenho algumas coisas aí eu vejo e troco boto uma lâmpada convencional de volta aí beleza então tá aí a moto toda né aí isso é o que a gente consegue inspecionar só olhando né isso já é bastante coisa aí o que que a gente vai fazer aí agora a gente vai soltar as laterais o banco o tanque né primeiro a gente solta as laterais e o banco ver que que a gente pode mostrar só com isso porque é fácil fazer isso mesmo uma moto que não seja sua se o cara que estiver vendendo no fundo uma pessoa chata e você souber o que você tá fazendo você não vai quebrar a lateral do cara atirando né tem que saber atirar e aí a gente vê o que dá pra mostrar e aí depois a gente tira o tanque aí e vê o que dá pra mostrar também e eu vou acabar tirando a cananagem dianteira pra poder trocar a lampadazinha do farol alto ali que queimou né beleza galera vou dar um pause aqui vou comer alguma coisa também eu já tô há 40 minutos aqui nessa brincadeira falando pra vocês verem como ver uma moto não é uma operação rápida ah eu vou ali em 10 minutos eu vejo a moto pra comprar cara eu não recomendo entendeu separa aí um tempo legal avisa pro cara que você vai demorar olhando tudo bem que eu tô gravando eu tô explicando muita coisa que eu veria mais rápida mas pelo menos umas meia hora assim gasta tranquila aqui a gente tá em 40 minutos beleza aí vou dar uma parada agora no vídeo aqui vou dar uma pausa vou dar uma respirada aí depois vou tirar as laterais e aí a gente continua o vídeo